pessoal, boa tarde para vocês, aqui uma planta pessoal que eu vou passar para vocês a respeito dessa planta aqui, tá? Nós temos essa muda aqui, essa muda aqui é uma planta, nós chamamos ela de iuca, a iuca é uma planta pessoal, que ela é uma planta muito bacana, muito maravilhosa, é uma planta ornamental, você pode usar ela em escritórios, né? Em áreas abertas como varanda, até dentro de casa, onde tem uma luz, uma luz bem clara, um ambiente bem claro, você pode usar essa planta aqui, então essa aqui, nós temos essa planta aqui, que nós conhecemos ela como a iuca, iuca, bem no final ali, perto daquele topo, ela dá uma flor bem branca, tá? Dá uma qualidade, dá conta dessa parede aqui, a flor dela, é muito linda, muito maravilhosa essa planta aqui, essa aqui também é a mesma planta, iuca, ela quebrou-se o vaso, tá? Essa planta pessoal, ela cresce muito, se você for plantar ela no chão, aliás, todas as plantas, ela cresce muito no chão, mas quando é no vaso, ela, ela solta muitas raízes, que nem aqui, tá? Então ela, ela quebra o vaso, essa aqui quebrou porque alguém quebrou, mas seria bom você colocar ela no vaso plástico, tá? Falando também, pessoal, que essa planta aqui, é uma planta que ela não gosta de muita água, tá gente? Ela não gosta de muita água também, tá? A planta iuca, se você plantar ela no chão, ela quer uma batata gigantesca, igualmente a prata de elefante, tá vendo? Tá vendo aqui como é que tá? E essa planta aqui, foi uma planta que eu achei ela jogada, né pessoal? Ela tava com as folhas todas secas, né? Ela tava com as folhas aqui todas secas, que vocês tão vendo aqui, ó, tá vendo? E eu comecei e vim tirando, tá? Eu vim tirando as folhas secas, vim tirando, era mais ou menos até aqui, até aqui tava tudo de folha seca, tá? Fui tirando, fui tirando e coloquei, trouxe ela aqui pra loja, tá? E agora eu aproveitei, né? Elas, coloquei água, né? Joguei um adubozinho e agora ela começou a brotar, outras vezes aqui tá um brotinho aqui, outro brotinho aqui, tá? E ela ficou super bonita, tá? A nossa iuca. E essa aqui também ela quebrou o vaso, que ainda vou colocar ela em um vaso separado, né? Vou pôr ela em um vaso pra gente, pra gente enfeitar aqui a nossa loja também, tá? É uma planta que você também pode plantar dentro de casa, tá? Pode pôr dentro do vaso, dentro de casa, vai ficar muito bonita. Dá pra vocês perceber aqui, né? O tamanho que elas são, ó, ao tamanho dessa planta aqui. Olha que destaque que elas dão, essa planta aqui muito linda, muito maravilhosa, essa iuca, tá ok? Então tá aí pessoal, um forte abraço pra você, espero que você goste, tá? Dessa, desse vídeo, dessa planta e a indicação. Uma planta também que não gosta que você enxaque ela, não precisa encharcá-la a planta, ok gente? Então, mostrando pra vocês a respeito dessa linda planta, linda e maravilhosa, você pode observá-la e veja como que ela está, tá ok? E essa planta, ela se multiplica, gente, lembrando, ela se multiplica por por isso aqui, ó. Você corta um pedaço dessa planta, um galho dela e pôr no chão ela brota, tá bom? Então, essa aqui é a nossa iuca, tá ok? Então tá aí, mostrando pra você a verdadeira iuca, uma planta muito linda, muita maravilhosa, que você pode adquirir ela, tá ok? Então tá aí, mostrando pra você a nossa querida iuca, tá ok? Então até um forte abraço, fica com Deus, que Deus abençoe e até o próximo vídeo pra vocês. Continua dando um like e se inscrevendo no canal. Um abraço.